Agora no arco de Wano, Zoro enfrentou seu maior desafio, ou seu até então maior desafio na sua carreira como um pirata. Ele até voltou às suas origens, que é de apanhar muito, ultrapassar os seus limites e conseguir vencer no final. Com isso, ele teve um aumento de poder absurdo que coloca ele mais forte do que nunca na corrida para se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. E se você ficou curioso como essa batalha aconteceu e como Zoro venceu o King, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, com mais uma batalha nos animes, agora com Zoro vs King em One Piece. Mas a gente já tem outros vídeos resumindo batalhas nos animes, e se você ainda não assistiu os outros vídeos, calma, assista esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro e você vai poder assistir. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Zoro vs King começa antes mesmo que o Zoro possa pegar suas espadas. Na verdade, ele nem poderia, depois de quase ter todos os ossos do seu corpo quebrados, ao tancar o golpe mais forte do mundo de One Piece. Após isso, ele foi totalmente enfaixado pelo Sanji e ficou aos cuidados do Dr. Miyagi e do Chop. Para ele poder lutar novamente, teve que tomar um remédio milagroso dos minks, e assim se recuperou totalmente para a batalha. Mas antes que o remédio pudesse fazer efeito, o Sanji e o Marco tiveram que protegê-lo, até o momento em que as lendas entram em cena. Quando o remédio fez efeito, o Zoro saiu como um flash de luz ao mesmo tempo que o Sanji, em um ataque tão absurdo que acabou cortando o King e derrubando a calamidade. Aqui a batalha finalmente se inicia, onde eles têm que vencer com todas as suas forças, porque se isso realmente vier a acontecer, eles vão ter uma visão mais clara do Luffy se tornando o rei dos piratas. Quando o King ataca o Sanji, o Zoro corre e o protege. Ele então tem suas espadas atraídas pela espada serrilhada do King e acaba perdendo as duas, ao mesmo tempo que o King acerta um socão em sua cara, mas que é defendido com a sua espada na boca. Aqui o Zoro percebe que o King não é um espadachim de verdade, mas sim uma máquina de matar. Ele entende que aquele não era um duelo, e sim uma batalha até a morte. Então ao final dessa batalha, ele pode até estar arrancando o pescoço do King em uma dentada. Eles continuam lutando e em um determinado momento o King acaba usando sua forma híbrida, uma forma que não muda muito da sua forma humana, mas com a azar de pteranodonte. Ele começa a lançar ataques cortantes para todos os lados, bateando tudo em sua frente até o popozão do Queen. Um desses ataques é tão poderoso que manda o Zoro voando para longe. Ele acaba sendo parado pelo Frank e nós descobrimos o porquê o King está descontrolado e atacando aleatoriamente. No meio da trocação entre eles, o Zoro acabou cortando parte da sua máscara, e ninguém nunca viu seu rosto verdadeiro. O King vem com tudo e ataca com a sua asa. O Zoro defende, mas acaba sendo mandado para longe mais uma vez. Esse ataque é tão poderoso que faz o Zoro atravessar a parede do crânio de Onigashima. Enquanto o Zoro cospe sangue com o impacto desse ataque, o King não dá brechas e já ataca mais uma vez, jogando o Zoro para fora da ilha flutuante. Para não cair daquela altura, o Zoro acaba se impulsionando no ar com um dos seus golpes, e acaba voltando para a lateral do crânio de Onigashima. Aqui vemos que ele quebrou mais uma parte da máscara do King, o que deixou ele bem bravo, mas vemos um pouco da sua pele escura e cabelos brancos. A batalha entre eles continua. Do lado de fora, enquanto o Zoro está se esforçando muito para defender todos os golpes do King, ele acaba recebendo uma ligação em Dendemushi. Esse era o Sanji, que confirmou que eles venceriam no final, mas que se ele não fosse mais o mesmo até lá, era para o Zoro matá-lo. Esse foi mais um motivacional para o Zoro vencer essa batalha e não se deixar ser derrotado. Do lado de fora do domo, o King continua voando em sua forma pteranodonte, e nos mostra mais um dos seus ataques. Do nada, ele puxa a parte de trás da sua cabeça, até que seu bico gigante se encolhe, nos mostrando até os seus dentes humanos em sua forma animal. Depois de fazer tamanha pressão, ele acaba soltando seu bico com uma velocidade tão absurda que parece um torpedo. Segundo ele mesmo, era assim que os pteranodontes pré-históricos caçavam. Esse ataque é tão poderoso que o Zoro compara com um tiro de raio laser, e destrói boa parte da lateral de Onigashima. Aqui o King usa sua melhor característica como Zoan. Ele pega a distância do Zoro no ar e ataca de longe. Para o Zoro ser horrível, já que ele não consegue acertar seus ataques de longa distância, e só vai se desgastar se continuar atacando. Ele começa a pensar em um modo de vencer, ainda mais levando em conta todas as características do corpo do King, principalmente aquele fogo nas suas costas. Cansado de ser dominado, o Zoro lança um tornado, mas o King simplesmente se defende com as suas asas como se nada tivesse acontecido. Lembrando que esse mesmo Tatsumaki foi responsável por cortar as escamas do Kaidu. Então o King ter randomizado esse ataque, defendendo como se não fosse nada, mostra o quão absurdo de resistente ele é. O Zoro se espanta e menciona o fato dos dinossauros serem mais resistentes que os dragões. O King por sua vez confirma, mas diz que no seu caso é bem diferente. Ele vai muito mais além disso. Ele volta para sua forma humana e vai com tudo para cima do Zoro, porque também aprecia um duelo de espadas. Enquanto eles estão em uma trocação insana, o Zoro se questiona sobre os poderes do King, sobre sua resistência absurda, suas asas, seu fogo nas costas e tudo mais. Em um desses ataques, o Zoro acaba sendo mandado para longe e bate em cheio em um rocheiro. Enquanto ele cai, continua se questionando sobre as habilidades do seu inimigo. Se não descobrir logo como elas funcionam, não vai conseguir vencer. No chão ele escuta o toque de um shamisen. Esse som vem de Onigashima, e quem o toca é a Hiyori. Nesse momento, a Ema começa a reagir àquela música. Afinal de contas, ela era a espada do Oden, que foi dada a Hiyori. Então ela começa a sugar o haki do Zoro descontroladamente. Seu braço fica magrinho mais uma vez. Enquanto ele questiona, quem deu permissão para a Ema liberar o seu poder? O King aproveita essa oportunidade para se aproximar do Zoro, que por sua vez se espanta e ataca com tudo. Mas se atingida era o que o King realmente queria. Depois disso, só vemos uma explosão enorme, quase do tamanho da caveira. Após a explosão, vemos o Zoro no chão. Em suas palavras, só não morreu com esse ataque porque se protegeu com o haki do armamento. Mas o King continua de boa mesmo tendo se explodido. O Zoro ataca com seu Xi, Xixi Sun Sun, em um saque de espada rápido. Mas o King se mantém de pé, enquanto uma chama cauteriza sua ferida. Ele logo se transforma em Peter Anodonte e ataca com seu bico mais uma vez. Quando o Zoro iria se defender, a Ema sai do controle de novo, fazendo o Zoro perder sua concentração e assim ser atingido por aquele ataque absurdo. Esse ataque foi tão poderoso que fez uma ferida na lateral do torso do Zoro e destruiu parte da ilha. Enquanto o Zoro cai da ilha flutuante, ele acaba pegando a Sandai Kitetsu de volta. Mas aí leva um chutão flamejante do King e é jogado de volta pra ilha. Enquanto se recupera, ele fica feliz que a Wadoitimundi não caiu da ilha e lembra sobre a promessa que fez ao adquirir a espada da sua falecida amiga. Ele corre pra pegar a Ema, ainda descontrolada, enquanto se defende das lâminas cortantes lançadas pelo King em sua forma híbrida, que continua a sua invertida ao descer com tudo do céu e atacar o Zoro com as suas asas. Esse ataque é tão poderoso que mesmo que o Zoro tenha se defendido, o Shonno aguentou todo aquele impacto e acabou cedendo. Ele acaba caindo em uma sala subterrânea de Onigashima, enquanto lembra do seu passado e o momento em que conheceu o Shimotsuki Kozaburu, o mesmo criador da Ema e o Wadoitimundi. Aqui ele lembra de uma das maiores lições que ele aprendeu, ainda quando criança. As espadas foram feitas pra matar o maior número de pessoas possível. Elas também têm sua própria personalidade, e o trabalho do espadachim é dominá-las e fazê-las se submeter à sua vontade. Ele percebe que a Ema o escolheu pra testar suas habilidades, e vê se ele realmente era digno de empunhá-la. O Zoro então pega a Ema e absorve o seu haki de volta. Ele percebe que ainda lhe falta força pra usar todo o seu potencial, mesmo com a grande quantidade de haki que ela drena. O Oden, por sua vez, não tinha problema nenhum em usá-la como se fosse uma pena, e ele percebe que tem que ter uma forma de estabilizar seu haki, senão vai morrer. Aqui o Zoro acha uma maneira perfeita pra fazer isso. Do nada, inúmeros randons do bando do Kaido começam a desmaiar, espumando-o pela boca. Quando olhamos pro Zoro, estão saindo raios negros das suas espadas, característico do haki do rei avançado. Aqui o Zoro finalmente mostra que tem o haki do rei, e domina por completo a vontade das suas espadas, pelo menos nesse momento. Elas até emanam uma aura verde, além dos raios negros que normalmente saem. Quando perguntado pelo King se ele também pretende se tornar um rei, responde que sim, com a imagem da promessa que fez pro Luffy em sua mente. Feliz que agora se tornou mais forte, ele fala que tem que cumprir sua promessa com seu capitão e sua amiga. Após isso, vemos raios negros gigantes saindo do subsolo de Onigashima. Esse é o resultado do corte do Zoro imbuído com o haki do rei. Dessa vez, além de seu golpe ter sido mais forte, o Zoro descobriu que por não estar com fogo nas costas, o King se tornou mais rápido, mas em compensação sua defesa diminuiu. Por isso, ele tomou muito mais dano. O King então arranca sua máscara e revela sua verdadeira face. Ele é de uma raça rara chamada de Lunariana. Já do lado de fora, o King ataca o Zoro com a sua forma pteranodonte sem máscara com uma ferocidade absurda. O Zoro se defende de tudo isso, mas percebe que se não vencer logo, vai morrer, porque a Ema vai roubar todo o seu haki. Ele grita que chegou a hora de depor os dinossauros do seu reinado, ou de depor os mais fortes do seu posto, e lança o seu ataque, em No Santoro, em Goku Onigiri. Mas o King se esquiva. Ele percebe que seu fogo nas costas voltou mais uma vez, o que significa que agora ele está mais resistente, então não adianta atacá-lo. O King ataca com uma chama tão quente quanto magma em formato de dragão, mas o Zoro acaba se esquivando também. Sem dar brechas, o King ataca com sua espada em chamas. Ele tenta tirar as espadas do Zoro mais uma vez, assim como fez lá no início da luta, mas o Zoro impede usando o seu haki. No chão ele vê o King desaparecer, e percebe que ele está mais rápido mais uma vez, ou seja, sua defesa volta a estar baixa. Ele então é rápido o suficiente para cortar o King, enquanto recebe um chutão no rosto. Eles começam outra trocação insana, onde o Zoro deboche do King está se defendendo dos seus ataques. Cadê sua resistência absurda? Será que agora você tem medo do dano que os meus ataques podem te dar? O King então salta de Onigashime e se transforma em Peter Anodonte para pegar uma certa altura. No ar, agora em sua forma humana, ele lança mais um ataque de fogo em forma de dragão, dessa vez muito maior e mais forte que o anterior. Uma evolução do primeiro ataque, como seu ataque final. O Zoro corre em direção ao ataque, enquanto imbuia suas espadas com o haki do rei avançado. Lançando seu Inou Santori e Piyaku Sanjou, ele fatia todo o dragão de fogo do King sem muita dificuldade. Ao chegar próximo do King, onde nós vemos sua cara de espanto, o Zoro finaliza seu inimigo com o segundo movimento desse ataque, o Hiryu Jigoku. Esse ataque é tão poderoso que parte a espada do King em dois pedaços, corta o seu peito e arranca parte da sua asa. Lembrando que o King tomou todo o dano desse ataque com a sua resistência baixa, já que não vemos o fogo em suas costas. Então o dano disso foi absurdo, e ele não poderia mais voltar para a batalha, a não ser que tivesse o estágio final da sua Akuma no Mi, que nesse caso é um possível despertar. Mas acabou que ninguém do Bando das Férias foi confirmado como desperto ou mostrou essa forma. Aqui o Zoro lembra da sua promessa de nunca perder, e grita que, se precisar, ele pode se tornar um rei, o rei do inferno. Aquele que domina das sombras enquanto existe o rei dos piratas. Aqui o Zoro dá outro golpe no ar e se joga de volta para Onigashim. As palavras finais do narrador são as seguintes. Batalha fora do domo, na torre direito. Vencedor, Zoro. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, comenta aqui embaixo qual foi o melhor momento dessa batalha para você. Foi o Zoro finalizando o King e foi despertando o haki do rei? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Comenta também outras batalhas de outros animes que vocês queriam ver aqui em vídeo no canal. Comenta que eu também vou estar vendo. Além de que também nós temos outros vídeos comentando sobre batalhas em outros animes. Eu já fiz a batalha do Luffy vs Robloot, do Satoru vs Toji e até do Gon vs Rissoko. Está tudo aqui no canal, vai estar aparecendo na tela final para vocês. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vai estar aparecendo dois vídeos aqui na tela final que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!